Música É hora de se apropriar das dicas para segurança no trânsito, não vai vacilar. Se está no banco da frente ou de trás, o cinto de segurança tem que usar. Se decidiu ir de moto, o capacete é um equipamento que não pode faltar. Se vai dirigir, aquela chamada ou mensagem no celular vai ter que ir esperando. Se decidiu beber, vai de carona ou de ônibus, chama um táxi ou Uber, olha lá. Se vai atravessar a rua com segurança, a faixa de pedestre é mesmo elementar. Se o sinal mudou para o amarelo, respira fundo porque é mesmo hora de frear. Se o limite da via é 60, jóia de burra, frear, se tem limite tem que respeitar. O maio amarelo é um movimento de segurança no trânsito, divulgar. Mas não se limita a esse mês, esse esforço deve permanecer o ano inteiro, controlar. Não importa se é motorista, passageiro ou mesmo se é pedestre, tenha que cuidar. É para promover saúde, evitar acidentes e salvar vidas. Com você queremos contar. Com você queremos contar.